No dia 27 de janeiro aconteceu a primeira edição do Direto e Reto com Camilo. O presidente do Sincor São Paulo, Alexandre Camilo, falou sobre as novidades do setor e como o profissional pode aproveitar as oportunidades para crescer, além de ouvir os corretores de seguro sobre as expectativas para este ano. O evento foi transmitido ao vivo no canal da instituição no YouTube. Eu começo o ano de 2021 propondo este diálogo. Propondo uma forma em que eu me coloque junto a vocês, aberto, como sempre fui, a conversas, a entendimentos, para que, na posição que ocupo, graças à confiança de vocês, eu possa ajudar cada vez mais a categoria, ajudar cada vez mais a você, corretor ou corretora de seguros, colaborar cada vez mais com a nossa atividade, com a minha atividade também. Encontrarmos uma forma em que vocês me ajudem a ajudar a todos, que este é o papel de quem ocupa a posição que hoje eu me encontro. Servir a categoria, colaborar ao máximo com a categoria. E eu já falei isso várias vezes para vocês, que essa é a minha única intenção, esse é o meu único propósito, essa é a minha grande motivação. promover o desenvolvimento, o fortalecimento, a perpetuação da nossa categoria. O programa é exibido nas últimas quartas-feiras do mês e tem como propósito aproximar ainda mais o Sincor São Paulo dos corretores de seguros, reforçando o diálogo entre os profissionais da categoria e o presidente. E até a próxima.